e aí e aí e aí e aí e aí procurar morada e procurar morada a cidade a paris selecionar a cidade próximo novo trajeto e aí e aí e aí e aí e aí Carregas aqui um cojo que é para ir estudar daqui o mais e o menos. Mês aqui menos. Isto é só para soltear mais ou menos a orientação. Não queres ir por aqui pela A20. Vais por aqui, por esta pela A20. Ele trata-me andar por turros, mas não, é por esta pela A20. Mete ali um ponto, não é? Amplia-se. Se for aqui, 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 se meter aqui, ele vai-te dar a volta assim. Tem que meter deste lado. Até com uma caneta-zita daquelas, às vezes, dos chineses, que é melhor. Eu até com a caneta-zita. Eu tenho, eu tenho atrás. Pronto, selecionar. Ponto de trajeto. Não é o ponto, não é o trajeto, é ponto de trajeto. Pronto, tempo de espera e ignorar. Já vai dar. Já vai dar ali pela Avenida. Tá, e tipo assim, que nem a gente tem aquele papel que a gente recebeu com as rotas, né? Sim, sim. Estradas que não pode pegar, que tem lugares que não é para pegar. Sim, mas isso depois, com a rota, com esta estrada, com Deus. Eles dizem a rota também que é para fazer. Sim. Eu sigo aquela lá. Exatamente, sem dizer que elas tiveram no papel. Sim. Que é por a rota para o Carize, é por a A20, tá vendo? Depois disso, se quiseres, imagina. Destinos. Procurar locais. Já marcaste para Paris. Sim. Pesquisar locais. Próximo do destino. Vás aqui. Clientes para a Tinta. Clientes para a Tinta. Isto aqui, os clientes que estão naquela zona. Sim. É ali. Ah, então aparece aquela zona que você colocou de Paris, que vai aparecer os clientes que estão naquela área. Para o Renault de Sergi, da Decathlon, portanto, tens ver aqui. É mais ou menos 40 quilômetros. Renault Flash, também há de lá ir muitas vezes. Com a Tinta, com a Tinta de Paris. E esse que está salvo, que deve ser igual ao meu. Aliás, o meu é igual ao seu. Foi ele que baixou, o António Dias. Sim, sim, sim. É igual. Já vem com as rotas corretas? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tu tens de fazer como eu fiz agora. Tá, tá. Não são as rotas já salvas. Não, não, não. Não são, não. Entendi. Beleza. Assim, opa. Depois, mais com o que eu vou aqui, mais, mais lindo.